Bom galera, vamos seguindo aqui a mais um vídeo de Outlast 2 Essa série que eu estou trazendo aqui de terror para o canal Se você está gostando, então vai lá, deixe seu like, se inscreva Compartilhe o vídeo e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo Que vai ajudar bastante o canal aqui A gente está na parte da mina, né? Estamos lá, correndo daqueles hereges e fugindo daquela mulher louca lá, né? Está fugindo da mulher Você pode esconder se abaixando Você pode esconder se abaixando Eu entendi que a gente tem que desligar a energia desse lugar, né? Só que com aquele bicho vindo, né? Tem que escapar dele Olha, já está aqui já Ele não pode tomar é choque, né? Então pode ser pego por ele também Ali, olha lá o choque lá Vamos seguir nesse rastro de luz aqui Vai estar aqui, ó Vai estar aqui, ó Vou pegar a luz dele passando É intensa essa parte aqui, galera Não pode me pegar, né? Vai estar aqui, né? Vamos lá Vai estar aqui, essa praga Vai estar aqui, essa praga Vai estar vindo por aqui Vindo por aqui, essa praga Ah, deve ser me pegou Cara da puta Ai Ai, tá vindo Escondem a um de novo Ó, tô tendo que escapar dele, eu acho Tá vindo por aqui, ó Ai, o bicho desgraçado Porque aqui é a lâmpada, né Não é ele, mas Porque aquela parte que tá aqui Mas ali é Tô tomando choque Ah, morri tomando choque Bom, são três coisas de luz Se eu não me engano, né Ah, morri tomando choque O que é o watch, ok Ah, morri tomando choque Ah, morri tomando choque Beleza Vamos ter que seguir nesse estilo aqui Corre Corre Ah, não acredito Ah Ah, tem dois ali já, né Um alto ali O Lord tem que achar o outro Ah, já tem um aqui já Ah, morri tomando choque Ah, morri tomando choque Ah, morri tomando choque É o bicho aqui mesmo Ah, morri tomando choque Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu volto. Olha, o bicho está indo para lá. O bicho está ali. Tchau, tchau. 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 O que você fez com ela? Você não pode nos esconder. me esconder. Ok, voltou. Ah, agora eu destruo ele aqui, ó. Agora tem que abrir aqui, só não pode aparecer nenhum bicho aqui, né? Eu tô ferrado. Ah, o carrinho tem que ser pra lá, eu tenho que procurar aquela parte lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uma escada aqui toda quebrada? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos lá, vamos lá. 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 E agora? Não acredito que eu caí de novo, penso que eu não volte para aquela parte deles Não acredito que eu saí de novo Ah, 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 ah. O que é que vai aparecer aqui uma carta? Ih, gente morta. Capítulo 15. Capítulo 15. Capítulo 15. Capítulo 15. Capítulo 15. Que é a Bíblia dele, né? Acho que eu tô sem bateria. Caraca, a gente tem bicho aqui também. Fico lá. Uma porta. Vamos ter que cair aqui. Ih, caí no bicho. Ah, não acredito. Ah, pegou minha câmera também. Ih, mas tá cheio de bicho aqui. Ih, vai desmaiar. Não acredito. Não acredito. Não acredito. O que? O que? O que? O que? Lynn! Lynn! Oh, meu Deus! Lynn! Eu tô aqui! Lynn! Lynn! Oh, meu Deus! Lynn! Não acredito. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Se você disser que eu ganho, eu te deixo. Ok. Você tem que dizer que você ganha, ok? Ei! Você é tão forte, Blake. Não acredito. Eu não sei por que você tem que ser tão preciosa sobre isso. Você pediu a Lynn para me perguntar? Eu pedi primeiro. Então? Eu não sei. Nerd! Calma! Você é. Ela disse para perguntar, não é? Talvez. Eu não sei. Eu só queria saber. Você é um nerd, também. Eu sei. Ah, eu ainda estou em? Você acha que seus pais ainda estão em casa? Não. Normalmente não até depois do dinner. Você acha que eu poderia vir? Sim. Claro. Um, por que? Por que? Por que o que? Por que você quer vir? Eu não sei. 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 Eu sei. Eu não 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 sei. Tudo está bem. Você pode ir embora, joelho. Vá. Vá. Olha ela correndo e o padre correndo atrás da guria. Eu não sei o que você acha que você viu. Não consigo sair dessa mina nunca. Não consigo sair dessa mina nunca. Não consigo sair dessa mina nunca. É uma escada. Será que estamos saindo pelo lugar certo? Foda-se! 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 Por favor, eu não quero morrer aqui. Eu não quero que o bebê morrer aqui. Eu não vou. Eu não vou deixar eles matarem você. Vamos. Nós temos que sair daqui. Vamos para onde? Está amanhecendo. Tirar essa estrada aqui. Oh! O que diabos? Nós temos que encontrar um lugar. Quanto longe desses lugares que nós podemos chegar. Sim. Vamos lá. Ah, cara, preso. Vamos lá. Ah, por onde é lá? É esse portão? O portão não dá para salvar. Não dá para abrir. Aqui. Aqui. Nós temos que entrar antes de chegar. Isso é muito perigoso. Você não pode... Nós não podemos ficar aqui. Ajuda-me lá. Por favor, Blake. Ok, ok. Jesus. Be careful. Puta! Puta! Ben! Você está bem? Estou indo abaixo. Ah! Não sobra! Estou desculpa. Eu preciso descer. Deixe aqui. Ok, ok. Eu só... Eu posso ter que arriscado Coral o tempo errada lá. Eu vou voltar atrás de todo事. Show! Tuaatedã! E aí Tua data da 1948 É muito mais difícil O cara horrível Isso muito suja! Preciso de descanso! Apareceu aqui a mulher! Ah, velho, morreu. Morreu. Bom, galera, vou deixando esse vídeo por aqui e a gente continua no próximo episódio, então. Então, se você está gostando, deixe seu like, se inscreva, compartilhe o vídeo e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo, então. Até mais, galera.